É, meus amigos, roupas leves, bastante água e sombra, porque os termômetros estão, ó, em elevação. Gente, ô diretor, eu estou impressionado, estou impressionado mesmo, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ai, 6 horas e 30 minutos desta quinta-feira, estava junto com o Antônio Luiz lá apresentando o RCN Notícias. Quando nós fomos falar da previsão do tempo, ele falou assim, ah, neste momento 27 graus. Eu falei, não, está errado. Peguei o aplicativo de meteorologia, 6 e 30, peguei o aplicativo do celular, uma das, é, dos centros de meteorologia mais respeitada no mundo, inclusive os aeroportos seguem essa central de meteorologia, registrando 28 graus. 28 graus. E a meteorologia indica que a onda de calor prevista para atingir Mato Grosso do Sul chegou. Ela chegou, ela chegou nesta quinta-feira e, ó, a previsão indicava que ao meio-dia seria o calor extremo. Meu amigo, em Três Lagoas, existe o mundo e existe Três Lagoas. É impressionante. Em Três Lagoas já começou, foi cedo. Os termômetros devem atingir até 5 graus acima da média até domingo, onde a máxima está prevista para 43 graus. Isso mesmo, 43 graus. Hoje, a máxima deve chegar aos 39. Eu acredito que vai passar. Mari, está com o seu celular aí? Já aproveita, consulta para me ver aí certinho, porque a Marta também tem esse aplicativo. 36 graus neste momento, 11 horas, 27 minutos, 37 graus. Vai chegar aos 39, eu acredito que vai passar dos 39. Essa onda de calor está prevista para durar até domingo, como eu disse, com as máximas chegando aí, passando de 40 graus e também chegando a 43 aqui em Três Lagoas, viu? A última sensação foi em novembro, né? Que teve aquela onda de calor. Agora, de acordo com os meteorologios, daqui a pouco a gente vai até acompanhar uma reportagem falando dessa onda de calor. Abre a janela para a gente dar uma olhadinha. Logo pela manhã, céu de brigadeiro, azul limpo. Nenhuma nuvem estava no céu hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Belíssimas imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, registrando aí a nossa bandeira, infelizmente, não aguentou a força do vento. E olha ele aí, o astro rei, com volume no 12. Queimando mesmo. Então, se você for sair de casa, uma blusa leve, manga comprida, protetor solar, muita hidratação, cuidados redobrados com os idosos e também com as nossas crianças. Vamos saber, então, para amanhã, no sextou. Abre aqui para nós Três Lagoas. Olha aqui, ó. Céu limpo, sol, mínimas de 24, máxima de 40 graus. Lembrando que a temperatura, 40, mas a sensação térmica pode ser bem maior. Em Brasilândia, a mesma coisa, céu limpo, mínimas de 24, máxima de 40 graus. Já em água clara, cenário diferente. Céu com nuvem, sol está por lá, mínimas de 25 e a máxima será de 39 graus. Virando a página, chegamos em Aparecido Tabuado, mesmo cenário, viu? Tempo ali com sol entre nuvens, a mínima será de 26, máxima de 38. Já em Paranaíba, a temperatura vai chegar aos 41 graus, fácil, fácil. E fechando aqui, inocência também, sol entre nuvens, mínimas de 24, máxima de 39 graus. Tá, então, a previsão do tempo para sexta-feira. Gente, cuidado, tá? Cuidado. E agora, dá importância às árvores, né? É, porque além de produzir o oxigênio, também segura um pouco essa sensação de calorão.